Eu lhes apresento a melhor receita de biscoito português, as areias de cascais. Meu nome é Lívia e seja muito bem-vinda ao último cookie do pacote. Tudo que você vai precisar vai ser 50 gramas de açúcar e acrescenta 100 gramas de manteiga sem sal, naquele ponto de pomada bem amolecida já. Aí você pode escolher aromatizar ou não. Você pode aromatizar ou com raspinhas de limão, ou com meia colher de chá de essência de baunilha. Eu aqui vou usar os dois. Dá uma misturadinha pra ficar tudo bem homogêneo e depois é só acrescentar a farinha. 150 gramas. Enquanto der, você vai mexendo com a colher, mas depois é mão na massa. E aí você vai apertando a massa. No começo você vai apertar, apertar, vai começar a sentir que ela tá dando liga, ela vai começar a virar uma farofa. Aí você pode até pensar, hum, isso daqui não vai dar certo. Vai apertando a massa porque ela vai dar liga. Não precisa acrescentar mais nada. Ela vai de farofa pra uma massa totalmente homogênea. E pronto. A massa já tá pronta. Agora a gente precisa fazer as bolinhas dos nossos biscoitinhos. E pra elas ficarem todas do mesmo tamanho, eu vou usar meia colher de sopa aqui pra medir. Eu sei que elas vão sair todas do mesmo tamanho. É só você fazer todas as bolinhas. Não precisa achatar. É bolinha mesmo. Tudo pronto. Assadeira cheia. Lembra de forrar a sua assadeira ou com tapete culinário de silicone, ou com papel antiaderente de forno. E aí agora você vai pré-aquecer o seu forno em 180 graus. Eu gosto de, enquanto o biscoitinho tá pré-aquecendo no forno, eu deixo a minha assadeira com os biscoitinhos, com as areias de cascais, na geladeira. Aí o biscoito fica bem geladinho antes de ir pro forno. Vai pré-aquecendo uns 10, 15 minutos e depois já leva os biscoitos. E voilá! 12 minutinhos depois as areias já estão prontas. Vai ficar no forno entre 10 e 15 minutos. Embaixo dela tem que tá douradinho, mas em cima ela continua totalmente branquinha. Lembre-se sempre de ficar de olho no seu forno. E aí, imediatamente, assim que elas saíram do forno, você vai jogá-las todas nas areias de cascais. Ou seja, na sua misturinha de açúcar com canela em pó. Faz uma misturinha e aí você pega as bolatinhas, os biscoitinhos, bem quentes mesmo, depois de saírem do forno, e já vai jogar nessa misturinha de açúcar e canela. E aí você já coloca num prato pra ir esfriando. Muito cuidado pra não queimar as mãos. E pronto! Você já tem as suas areias de cascais em casa. Uma delícia, super fácil de fazer, com ingredientes que eu tenho certeza que você já tem na sua geladeira. Agora é só se deliciar. Mas eu deixo um aviso, esses biscoitinhos são altamente viciantes. Quando for fazer, me marca lá no Instagram, arroba Último Cook, que eu quero ver sua fornada. Boa fornada pra você! Beleza! Boa fornada pra você! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma